A Comissão Organizadora do Prêmio Destaque Empresarial 2019 já realiza reuniões semanais para a organização do evento que coloca em evidência as marcas mais lembradas pelos patobranquenses. Segundo Roberto Elias da Silva, vice-presidente da Associação Empresarial, a votação para a escolha das marcas mais lembradas começa na próxima sexta-feira. As pessoas vão poder votar através de um link. A maioria dos patobranquenses irão receber esse link por e-mail ou mesmo entrando no site e informando o CPF. Se ela já tiver o cadastro na Associação Comercial, numa das pesquisas anteriores do Prêmio Destaque Empresarial ou mesmo na campanha de Natal do Sonho Dourado, ela já vai ter o cadastro lá. Então é só informar o CPF e votar. Outro diferencial do prêmio é a metodologia própria de pesquisa que permite ao processo transparência na escolha das marcas premiadas. A escolha é muito simples. Há uma relação de categorias e empresas. a pessoa entra no site e coloca o nome daquela primeira empresa que vem à sua mente quando pensa numa determinada categoria. O objetivo do prêmio não é estimular a pesquisa, é que a pessoa vote espontaneamente no primeiro nome que vem à cabeça. É uma pesquisa do estilo top of mind. O Prêmio Destaque Empresarial da Associação Empresarial de Pato Branco acontecerá na sua 8ª edição no dia 12 de fevereiro de 2020, às 20h, no Clube Pinheiros em Pato Branco, com transmissão ao vivo pela TV Sudoeste.